É um bolo, onde todo mundo quer participar, só que eu não tô entrando entendido, eu não fiz aliança, eu não coloquei bandido de vice na minha chapa, eu não aceitei colocar ninguém aqui, fui com meu coração, até onde meu coração falou pra ir, quero honrar aqui a vida do Leonardo Avalanche, se não fosse esse cara eu não era candidato, ele suportou investidas das máquinas, tanto estadual, municipal e federal, pra derrubar minha candidatura, esse cara aqui ó, independente do que aconteça, eu vou honrar tudo que você fez, espero que você, naquela conversa sincera ontem sobre processar os jornalistas, que você consiga indenização e espaço em todos os lugares, por eles vincularem vocês aí sem prova, que todo o processo devido seja transcorrido e que você pode saber que da minha parte você tem lealdade pessoal por ser macho e segurado, porque nenhum outro partido resistiria a receber a quantidade de propósito e dinheiro que esse cara ouviu pra me derrubar, aqui no Brasil é impossível um cara do meu porte sair candidato, Silvio Santos não conseguiu, me derrubaram em 2022, mas se não fosse esse cara aqui ó, não teria possibilidade de eu estar aqui, se não proposta de aniversário, proposta de aniversário... Candidato, candidato.